Concluímos aqui a entrega da quinta etapa do Circuito Brasileiro de Boa de Praia, aqui em Cuiabá. Uma parceria muito boa com o Governo do Estado, que nos ajudou desde o começo na área, na fase de planejamento. Terminando hoje com um domingo fantástico, com a presença do público, conseguimos lotar as arquibancadas, desde ontem, a partir das quartas de final, semifinal, e a final hoje foram jogos muito desfrutados. Conseguimos trazer as melhores equipes do Brasil aqui para participar dessa etapa de Cuiabá e estamos prontos a ir para Brasília.